Para ser Frei, preciso ter todos os sacramentos da iniciação cristã? A vocação à vida religiosa franciscana é um desdobramento do chamado à vida cristã. Pode ser que alguma pessoa conheça Francisco de Assis antes de Jesus Cristo, mas desejará ser frade franciscano para afirmar ainda mais a sua vocação cristã. Nós, frades menores, antes de tudo, pertencemos à Igreja Católica e fazemos o nosso processo de discernimento a partir daquilo que a Igreja Católica também pede. E para ser um religioso franciscano, é importante, sim, que a pessoa já tenha uma caminhada de fé madura. E isso pressupõe os sacramentos da iniciação cristã. O batismo, a primeira eucaristia e a confirmação. É claro que alguém que esteja fazendo esse processo pode já fazer um processo de acompanhamento vocacional. Mas, este ingresso na vida religiosa franciscana pressupõe a predisposição a estar aberto para estes sacramentos, desejar recebê-los e, especialmente, ter uma caminhada de fé bastante sólida. É por isso que, sim, é importante que a pessoa aprofunde a sua fé a partir dos sacramentos da iniciação cristã para, então, responder ao chamado à vida religiosa franciscana. Tendo mais alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Paz e bem! Paz e bem!